O Samba Pisa Forte O Samba Pisa Forte O Acarajé Vai Oxalá Nosso canto de fé Tem a mala pra xampu Lá na pedreira Tem caruru pro xerês Tem brincadeira Diz aí! Tem a mala pra xampu Lá na pedreira Tem caruru pro xerês Tem brincadeira E pra Oxóssi E pra Oxóssi Milho cozido no mel Manhoxo, Lobo, Logum Pranam, Sarapatel E o mel de abelhas Mel de abelhas pra Ogum Rosas Brancas e Manjá Oferendas traz a ponte Em louvor aos orixás Axé Axé O Samba Pisa Forte O terreiro Sembora a ponte Em mistério, é magia É mandigueiro Na raiz, é mandigueiro Maluco se liberta nos aldeiros Esquece o canto É hora de oferecer Pra isso me compartilha Tem barato e tem bem Muitas flores e me foca Para a louva do arê A Oxumarê Muitas flores e me foca Rainha santa O acarajé Vai Oxalá Nosso banco de ferro Vem a bala pro xerê Vem a bala pro xerê É brincadeira Vem a bala pro xerê É brincadeira Vem a bala pro xerê É brincadeira E pra Oxóssi E pra Oxóssi Milho cozido no levo E aí, a gente é que tem Põe o chumo no cu Pra nanã Sarapate E o meu de amêlias Já cabelhas pra o cu E o meu de amêlias Rosas brancas de manchão Com banqueria Com serenas praza ponte